Música Olá, está começando mais um Pra Valer e esse programa vai ser diferente. Nós vamos mostrar a rotina dos alunos de relações públicas, da cadeira de eventos, cerimonial e protocolo para realizar a semana da comunicação. Música A semana acadêmica começou realmente todo semestre, como você diz, em agosto, no início das aulas. E é uma proposta do centro, do nosso, do centro da comunicação. Então a gente foi trabalhando a construção dessa semana com os coordenadores de curso e com a direção de centro. Então essa interação com as nossas gestões, com os gestores, possibilitaram a gente traçar um pouquinho o perfil da semana acadêmica. Porque a ideia é que ela se perpetue, que ela aconteça todos os semestres e ela tem que discutir assuntos, práticas de comunicação. Foi praticamente quase todo semestre, pensando no evento. É bem desafiador fazer um evento, a professora cobra, os alunos se cobram entre eles, porque, como eu disse anteriormente, envolve muita coisa, não é simplesmente o dia. Então o planejamento é complicado, chega um momento que a gente imagina que não vai dar certo, a gente não sabe o que vai acontecer. No momento que a gente começa realmente a organizar. O pânico bateu hoje, realmente. A hora de começar a colocar as coisas no lugar. Parece que a gente não vai conseguir a tempo do evento estar, às 8 horas, sendo realizado. É uma expectativa, assim, muito grande e um trabalho que foi feito em conjunto. Então a gente tá vendo o resultado. Quando o palestrante sobe no palco, começa a falar, a gente tira um peso das costas, porque sabe que começou e dali pra frente é só aguardar. A emoção é pura, né? Porque a gente vê todo mundo ali que ficou na expectativa, todo mundo trabalhou pra que naquele dia ocorresse tudo certo. A emoção... um frio na barriga, né? É uma emoção muito grande. A gente tá sempre vendo eventos, a gente não imagina qual é a proporção de estar do outro lado, de estar realizando realmente o evento, colocando a mão na massa, que eu acho que é isso que a disciplina proporciona pra nós de uma maneira muito bacana. A emoção é muito forte. É bacana porque a gente vê o sonho de um grupo se transformando em realidade. Eles se puxaram, como é a linguagem de vocês, né? Porque eles sabem que no final, assim, eles também precisam mostrar o trabalho. E eles sabem do compromisso que eles têm com uma plateia que vem aqui pra isso. O profissional que trabalha em eventos tem que entender não só na organização de eventos, de cerimônia e protocolo, como tem que entender de administração, tem que ter uma noção contábil, tem que conhecer um pouquinho da economia, tem que conhecer muito da sociologia, porque ele vai trabalhar com públicos. Então, o conhecimento do profissional de eventos, ele é amplo. Ele tem que olhar, não numa direção, mas em muitas direções simultaneamente. Pra trabalhar em eventos, tem que gostar. Não pode estar preso em horários, não pode ficar limitado a uma carga horária, e sim a uma tarefa, a compromissos. Então, quem quer trabalhar com um evento tem que ser uma pessoa comprometida e que não tenha limites com trabalho. O evento dá muito trabalho. Ele é extremamente gratificante. É uma das atividades que tem um retorno pessoal muito grande. E o Pravaler está terminando. Se você quiser conversar com a gente, acesse facebook.com.br.freespeetwebtv. Para assistir toda a nossa programação e também edições anteriores deste programa, freespeet.com.br.tv. Até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho